A Última Nanás? Pois é, pena é que eu cheguei primeiro. Ah, ah, mas a tua vez é Nanás desde ali ao fundo, princípio de corredor. E eu, tua vez é Nanás, desde a porta de entrada da loja. Ah, 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 e a tua vez é Nanás desde, desde que calhar a pequenin, na estufa. Vá, vamos tirar as mãos e vamos resolver isto como dois adultos. Dois adultos, está bem. Ah, 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 quem é Totó diga, hã? Hã? Ah, meu Totó. Mas pronto, não há problema nenhum. Começo uma pessoa espetacular, o senhor pode ficar com esse, não há problema. Não, 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 fica o senhor. Eu, eu insisto. Ah, mas é que comecei a insistir primeiro a insistir, ainda ali, no princípio de corredor já estava a insistir. E eu comecei a insistir... Quem é Totó diga, hã? Hã? É um Totó. Satanás. Satanás.